E falando do setor policial, ontem no final da tarde, policiais da Força Tática de Rio Claro conduziram um homem de 55 anos até o plantão policial, já que na casa dele, que fica no bairro Terra Nova, foi encontrado um simulacro de arma de fogo, munições e um rádio HT. A equipe abordou o acusado pela Rua 19 e ao ser indagado se portava alguma arma, disse que tinha apenas munições em sua residência. Em busca pelo quarto, foi encontrado a arma na estante, três munições de calibre .22, .25 e .32, além do rádio HT. E no guarda-roupas, na verdade, foi localizado o simulacro que ele alegou ser do filho dele que está preso. Levado até a delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança de um salário mínimo, valor que foi pago, e o homem responderá em liberdade. Nas estradas da cidade de Limeira, nas entradas da cidade de Limeira, há um sistema de monitoramento que compartilha informações entre cidades pela Central Regional de Inteligência. Com esse sistema, a Guarda Civil recuperou, na tarde de ontem, um caminhão roubado em Itatiba. O homem que estava com o caminhão já tem registrado, de 52 anos, passagem pela polícia e tentou fuga pelo bairro Loyolas. Com o acusado, foram apreendidos cinco celulares, R$ 1.200, dois cheques no valor de R$ 1.200 e R$ 2.000, um cheque em branco, R$ 10.00 e documentos do suspeito e de outra pessoa, provavelmente a vítima. O homem foi levado até a delegacia daquela cidade e foi preso em flagrante. A quinta-feira amanheceu com pancadas de chuva, que podem voltar ao longo desta tarde e noite. A mínima chegou a 16 e a máxima não ultrapassa os 28 graus. Amanhã, sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. No sábado, o sol predomina, porém à tarde podem ocorrer períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 12 e máxima de 25 graus. E hoje, quinta-feira, a nossa conversa é com o comentarista político Antônio Carlos Gregato. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado e é um prazer tê-lo novamente de volta à tela da TV Claré. Muito obrigado, doutor. A gente vai começar fazendo uma análise da política no cenário nacional. Reforma ministerial. A ministra, ex-ministra, agora Marta Suplicy, foi a primeira a entregar a carta de demissão. No total, 15 ministros fizeram o mesmo. Apesar dessa prática ser comum no início de novo mandado, doutor, a Marta Suplicy acabou revelando um desentendimento mesmo na base governista. O senhor acha que existe ali um probleminha? Ela fez uma crítica, me parece, à política econômica. É um problema? Sim, não deixa de ser um problema. Toda vez que um ministro vem à tona e diz alguma coisa contra o sistema, é porque alguma coisa não está bem. E a Marta já vinha há tempo sendo cogitada de ser demitida. Só que ela sairá, pelo menos, normalmente, como todos fazendo o pedido, como eles todos estão fazendo o pedido. Certo? Isso é normal. E essa crítica que ela fez é exatamente a abertura de uma perspectiva para que se traga um novo ministro que está sendo cogitado para a fazenda. Isso é muito importante que esse novo ministro venha e traga um novo esquema, porque trata-se de um novo governo, como a própria presidenta já colocou. No caso, doutor, a Marta Suplicy era ministra da Cultura, não é um ministério de grande impacto nas decisões do governo, mas o foco dela foi a fazenda. Realmente, o senhor tem alguém aí, um nome que já parece ser o indicado para a pasta? Tudo indica que a presidenta já tirou aquelas rusgas que ela tinha com o Henrique Meirelles. E ele é hoje o apontado e é o aprovado, pelo menos, não só pelo novo governo, ele também é apontado pelo Lula como sendo a pessoa ideal e ele tem, assim, um trânsito muito grande dentro do sistema indústria, comércio e outros setores que o Ministério da Fazenda precisa. Ele é uma pessoa hoje que talvez traga uma reforma total no Ministério da Fazenda, que nós estamos caminhando para isso. Ela comentou, inclusive foi publicado nos principais jornais, que ela acha um absurdo a especulação de que o ex-presidente Lula é quem comanda as escolhas e o senhor acabou de tocar num ponto aí que este nome do Henrique Meirelles é um nome talvez indicado pelo Lula. Tem cabimento essa indignação dela ou realmente o Lula tem participação nessas escolhas? Eu ainda vejo o presidente Lula como uma pessoa que orienta o governo, ele dá, assim, posições, ele tem um acerto muito grande. Afinal de contas, a Dilma é o quê? Uma pessoa que nasceu por ele. Ele foi quem lançou a Dilma no primeiro e ele fez força nesse segundo mandato. Haja visto na campanha eleitoral que ele apareceu muito nos palanques falando da presidente. Então, ela é uma afiliada dele e ele é o padrinho dela. Isso não se pode negar nunca. E ele, com certeza, vai colocar as pessoas que têm interesse também dele e também do seu partido, o PT. Haja visto que o PT hoje está precisando de uma remodelação. E é o grande momento de acertar todas essas arestas PT e PMDB, já que o PMDB vem aparecendo como futuramente lançando o candidato a presidente da República. Então, é um caminho novo, né? Se a gente coloca aí, é um caminho novo. Agora, o senhor tocou na questão da rachadura do PT. A Marta, inclusive, comentou que ela gostaria ou tem intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo daqui a dois anos. Ou seja, o Haddad seria candidato do Lula, indicado pelo Lula, a reeleição. Fica aí até uma sensação que ela pode até mudar de partido para disputar a Prefeitura. Pode ser. Pode ser. Isso é fundamental, essa posição que é colocada da Marta. A Marta sempre quis. Ela sempre teve desejo de chegar à Prefeitura e também ao governo do Estado. Então, o PT, ele não ficará contente, ele não ficará, vamos dizer assim, sossegado até que ele consiga o governo do Estado de São Paulo, que é o governo base da nação. É o Estado base da nação. Então, isso é muito importante. E o PT vem caminhando para isso. Só que nota-se que dentro do próprio PT há necessidade de uma modificação. uma vez que o próprio mercadante, ele já está cotado para continuar no Ministério do Novo Governo. E o Ministro da Saúde, o Chico, também está cotado. São os dois atuais ministros que deverão continuar no Novo Governo. Os outros serão todos nós. Doutor, a gente tem recebido durante essa semana algumas pessoas do setor industrial, falando um pouquinho do balanço de 2014 e da perspectiva para 2015. E a gente conversou com o pessoal da Fiesp que está ansioso por essa chegada dos novos ministros. Isso deveria apressar a posição das escolhas ou realmente aquela reforma ministerial mais calma, mais tranquila, escolha mais calma, deve prevalecer? Eu creio que com a volta dela, do grupo G20, que ela está na Austrália, ela deve começar no início de dezembro a definir os postos-chave. E o primeiro grande posto-chave dela é o Ministério da Fazenda, o segundo grande posto é o Ministério do Planejamento. E com esses dois ministérios definidos, ela já caminha para a composição do partido, porque ela tem muito... Ela tem uma composição de apoio muito grande. Ela se juntou com muitos partidos. E cada partido quer tirar o seu ministério. Tem uma fatia do bolo aí. Inclusive o PMDB quer alguns ministérios-chave, certo? Isso é muito importante. O senhor acha que deve diminuir esse número de ministérios ou isso é uma proposta que não faz parte das intenções do novo governo? Diminuir ou manter ou aumentar depende muito de quem vai para o ministério. Porque não adianta você ter um ministério que não funciona. Se você tiver um ministério bom hoje que funciona, ter um ministro bem ajeitado, ele tem condições de ir longe. Ele vai bastante longe. Agora, o que acontece? Se ele não tem esse entrosamento com o governo, ele fica parado. O ideal seria diminuir sim. Diminuir um pouco. Porque existem muitos ministérios que poderiam ser fundidos e fazer um ministério com uma área maior. Mas isso depende muito da composição política que virá para frente. O senhor acredita então que agora, voltando dessa viagem, comecinho de dezembro ou final de novembro, já devem aparecer os primeiros nomes, pelo menos? Ela precisa porque dia 1º de janeiro ela toma posse e imediatamente ela tem um ministério para dar posse, certo? Ela tem um ministério, ela tem que escolher todos os ministros. Então, eu tenho certeza que ela já está com todos os nomes delineados. Só que ela não está antecipando, por quê? A antecipação pode provocar algum desastre. Alguns impactos. Alguns desajustes lá na frente. Então, a gente sabe que a política é um segredo e, como nós sabemos, a política faz parte da nossa vida. E ela sabe que o momento certo de anunciar tem o dia certo, tem a hora certa e tem, ela deve estar fechada já. Porque ela tem depois, no futuro, que negociar também a composição do Congresso Nacional. A partir de fevereiro, ela tem que negociar. É um novo Congresso, é uma nova Câmara e é um novo Senado. Então, que ele vem totalmente modificado, ele vem bem modificado. Ela perdeu um pouco de base. É, então ela precisa saber onde ela vai ir lá. E ela está caminhando. Há já visto que algumas medidas de campanha que ela tomou, não da campanha do lado dela, mas da oposição, ela já está adotando, que foi o aumento da gasolina, foi o aumento da energia, alguma coisa e o dólar, mexer um pouco no dólar, que é para poder conter a infração. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pelo nosso bate-papo aqui. Na próxima semana tem mais coisas, não? Se Deus quiser. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigado. No próximo bloco, tem um alerta para as mulheres que ainda não tomaram a vacina contra o HPV. E vamos falar de esporte. Tem velo e a terceira derrota do Rio Claro no novo Basquete Brasil.